Oi, pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso, e finalmente vamos falar do Earth, Wind & Fire. Faz ali uns 10 dias, mais ou menos, que o meu amigo, o meu caro Vinho, colocou no Instagram dele uma foto do disco do I Am, me desafiando, podemos dizer assim, pra que eu fizesse um vídeo sobre esse disco, e aí muitos de vocês votaram ali na enquete que eu criei, foi coisa de, sei lá, mais de 90% de vocês disseram que sim, então, promessa é dívida, então vamos falar sobre o álbum I Am, que agora tá comemorando 40 anos de lançamento, e é um disco incrível. Eu vou falar bem brevemente sobre um período ali da carreira do Earth, Wind & Fire, e depois comentar todas as faixas do disco. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, em 1979, o Earth, Wind & Fire já era uma das maiores bandas do mundo, de soul, de funk, de R&B, e, assim, o sucesso deles realmente começou mais ou menos ali em 1975, quando eles fizeram a colaboração com o Ramsey Lewis, no disco Sun Goddess, e também o sucesso do seu disco That's the Way of the World, de 75, que tinha ali o gigante sucesso Shining Star. Com o sucesso desses dois álbuns, o grupo fez uma turnê gigantesca pela Europa, que acabou resultando no excelente álbum duplo ao vivo, chamado Gratitude, que a maior parte do disco é ao vivo, mas foi um disco que vendeu mais assim de 3 milhões de cópias, ganhou uma porrada de prêmio, enfim, é um disco sensacional. Após o lançamento desse álbum, o produtor Charles Stepney, que havia co-produzido o Gratitude com o Maurice White e estava planejando produzir também o próximo disco do grupo, enfim, ele acaba falecendo, tanto que o próximo disco, depois de Gratitude, do Earth, Wind & Fire, se chama Spirit, que tem essa capa toda branca e tal, e foi feita como uma grande homenagem a ele. Depois, em 1977, o Earth, Wind & Fire ainda lança o também excelente disco All In All, que se inspirou bastante numa turnê que eles fizeram pelo mundo, que passou, acho que foram cerca de 90 ou 100 países, eu não lembro agora de cabeça, que inclusive chegou a passar pela Argentina e aqui pelo Brasil. Ainda em 1978, eles lançam a primeira coletânea deles, de grandes sucessos, mas é aí que tá, nessa coletânea tinha uma música inédita, que é uma das mais conhecidas, ou se bobear, a mais conhecida da carreira do Earth, Wind & Fire, que é a sensacional September. A coletânea acabou vendendo mais de 5 milhões de cópias pelo mundo e se tornou um dos grandes sucessos do grupo. Finalmente, depois de tudo isso, eles realmente estavam lá no topo e lançaram, em 1979, o álbum I Am, que, particularmente, é um dos meus preferidos deles. Na minha opinião, temos um dos melhores trabalhos de produção deles, pois a quantidade de instrumentos aqui é absurda, desde percussão, arranjos e também dos instrumentos ali de sopro, de instrumentos de corda, de teclados, além, claro, de baixo, bateria, guitarra, vocais, enfim, é muita coisa junta que eles conseguem, com maestria, gravar tudo isso e quando você escuta, é tudo muito nítido, não ficam aqueles sons embolados e isso é muito, muito difícil de ser feito. Aqui temos os arranjos de metais feitos pelo famoso Jerry Hay, a participação da Dorothy Ashby tocando harpa, o Mario Henderson, Al McKay, Steve Lukáter tocando guitarra, Paulinho Costa como um dos percussionistas, além do baixo acerteiro do Virgin White, os vocais incríveis, tanto do Maurice White quanto do Philip Bailey, enfim, é tanta, tanta gente, uma lista, uma ficha técnica muito extensa, que é quase, é muito difícil pra falar de todo mundo. Infelizmente, eu não possuo o disco aqui, mas eu vou colocar uma foto da capa interna deles, que tem essa linda arte por dentro, com os membros quase como divindades que estão parando no céu. E agora vamos pra primeira música do disco, In The Stone, que pra mim já é um dos pontos altos dele. A faixa é uma música bem animada mesmo, que possui uma belíssima letra falando sobre amor, mas logo, logo a gente já fala dela. A introdução da música é algo muito, muito épico, desde os pianos, dos contrabaixos, dos arranjos de sopro, de cordas, das viradas na bateria, e até mesmo dos estalares de dedo que tem ali, que dão um clima bem interessante pra essa grande, vai, epopeia que estamos prestes a ouvir. Depois dessa grandiosidade aí, a música vai ficar mais dançante, com excelentes trabalhos, do contrabaixo, da guitarra, da bateria, da percussão, e também dos vocais. O que eu posso dizer é que a voz do Maurice White é algo divino mesmo. Dá pra ver muito, muito bem isso, principalmente na parte do refrão, que ele muda bastante a voz dele, que é uma voz um pouco mais grave, e combina, assim, com perfeição, com a voz do Philip Bailey, que sempre canta em falsete, a maioria das vezes, na verdade, e, cara, é uma combinação, assim, muito, muito certeira mesmo. Ali na metade da música, mais ou menos, a gente vai ter uma ponte muito interessante com letras bem bonitas, bem lindas mesmo, com o Maurice White falando pra sua amada que ela nunca estará sozinha, que ela nunca deve se sentir sozinha, pois o amor deles está escrito nas pedras, ou seja, é algo eterno. E, por final, a letra toda vai falar justamente disso, de como o amor é a força maior no mundo, é a coisa mais bonita, mais importante, e também a principal coisa capaz de mudar tanto as pessoas e, assim, consequentemente, mudar o mundo. Quando a música vai caminhando pra sua parte final, temos ali um clima quase psicodélico, podemos dizer assim, com bastante presença da percussão, dos teclados, e o que me parece ser uma kalimba. E aí, tudo isso, esse clima meio psicodélico, já vai se emendar com a próxima faixa, que é Can't Let Go, que se inicia ali com um ataque bem forte dos instrumentos de metal, com o contrabaixo também bem... bem porrada mesmo, acompanhada de várias viradas ali na bateria e também dos teclados, pra logo cair num funk de primeira qualidade, no qual eu destaco, de novo, o trabalho do contrabaixo, do Virgin White, que é maravilhoso, da guitarra e também de uma conga que fica em um dos lados ali do fone, se não me engano, no lado esquerdo, que acaba dando um clima, assim, bem interessante na parte rítmica. Uma das coisas mais interessantes a se prestar atenção nessa faixa é na voz do Maurice White, em como, ao longo da música, ele vai mudando a impostação da voz dele, às vezes colocando no peito, na garganta, no céu da boca, criando vozes totalmente diferentes, que só mostram, assim, o enorme, o gigante talento que ele possuía. A faixa também possui ótimos trabalhos dos teclados e sintetizadores, mas também eu não posso deixar de destacar os excelentes arranjos e também execuções dos instrumentos de sopro. A letra aqui vai falar novamente sobre o amor e como o eu lírico acha esse sentimento tão essencial, tão importante pra nossas vidas, e encerra dizendo que jamais largará a pessoa que ele ama. E agora, continuando, vamos pra faixa After the Love Has Gone e se prepara pra ouvir uma das baladas mais lindas de toda a carreira do Earth, Wind & Fire. Vale destacar aqui também o ótimo trabalho do contrabaixo e dos instrumentos de sopro, dos metais, que tem ali umas inserções bem pontuais, mas muito precisas. A letra vai falar, basicamente, da relação do nosso eu lírico, que chega a seu fim, mas aqui é tudo de um jeito muito forte e muito poético. Ele diz que no começo, quando os dois ainda se amavam, os olhos deles brilhavam, os planos pro futuro começavam a ser traçados e o presente, ou estar ali, era o que mais importava. E até que um dia, tudo mudou e o que deixava eles alegres antes, agora deixava eles muito tristes. Ou seja, o amor chegou ao seu fim. E olha que música e que letra belíssimas. Na parte final, a música vai crescendo, ganhando mais intensidade, mais instrumentos, camadas sonoras, pra aí ter um solo bem legal de saxofone, que mais pra frente vai começar a ser acompanhado da percussão, pra aí também já emendar com a próxima faixa, que é Let Your Feelings Show, que pra mim, é outro dos pontos altos do disco. Aqui, temos o meu trabalho favorito de guitarra de todo o álbum. Tanto a base dela, quanto a guitarra solo, que só aquele tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Cara, isso já apaga o disco inteiro. Mas aqui também temos excelentes trabalhos do contrabaixo do synth bass, que é o baixo feito no sintetizador, além também das viradas na bateria, e dos excelentes arranjos e também execuções dos instrumentos de sopro, sempre muito precisos nos momentos de virada. Se eu tivesse que eleger apenas um defeito dessa música, é que ela é curta demais. A letra aqui, na minha interpretação, fala sobre um eulírico que se apaixona e aos poucos vai mostrando esse amor, esse sentimento que ele tem, pra uma pessoa que ele considera especial. E ele ainda recomenda pra nós ouvintes, e eu acredito bastante nisso, que você nunca deve deixar de mostrar os sentimentos que você tem pelo outro. Agora, viramos o disco e vamos pra Boogie Wonderland, um dos hinos da disco music, que aqui também vai contar com a participação do grupo vocal feminino The Emotions, que tinha sido produzido pelo Maurice White, acho que alguns anos antes. A música possui um baita trabalho no piano, além de invejáveis arranjos e também execuções dos instrumentos de sopro, dos metais ali, mas também eu preciso destacar muito o trabalho do contrabaixo, da bateria e da percussão, e dos arranjos de cordas. Os vocais aqui, tanto de Maurice, quanto da The Emotions, dos backing vocals, enfim, todos são sublimes. A letra começa falando do eu lírico, que busca fugir dos problemas da vida, dos estresses e tudo mais, indo para a Boogie Wonderland, que seria, vai, uma terra das maravilhas do Boogie, que aqui, acho que dá pra interpretar como se fosse a pista de uma discoteca. Ele ainda diz que um dia vai encontrar o amor da sua vida e tudo mais, e mais pra frente na letra, ele encontra esse amor na pista. E aí pode ter duas possíveis interpretações, de que ele realmente achou uma pessoa especial ali, ou ele se encontrou ali dançando dentro do amor, entre, pode ser do amor próprio, ou até mesmo o amor pela dança, pela música que ele está mostrando. Uma curiosidade, que essa música aqui tem uma versão do Renato e seus Blue Caps, de, acho que, ou é 79, ou é 1980, não lembro agora de cabeça, que é uma música chamada Pense. Eles pegaram ali a base instrumental da música, exatamente, do Earth, Wind & Fire, e gravaram os vocais por cima. O resultado, assim, não me agrada muito, então, vão escutar por sua própria conta e risco. Agora, vamos pra sexta música do disco, chamada Star, que aqui, quem assume os vocais é o Philip Bailey, que normalmente fica ali nos backing vocals, fazendo falsetes, e olha como ele manda bem aqui. A faixa possui excelentes trabalhos das cordas, dos instrumentos de sopro, e também de uma guitarra funkeada, que é muito boa mesmo. Pra mim, a letra vai utilizar da figura da estrela, pro eu lírico, na verdade, que tá falando de um grande amor de sua vida. É essa estrela que torna a vida melhor, que afasta as dores, que traz um sorriso no rosto e que clareia toda e qualquer escuridão. Continuando, vamos pra faixa Weights, uma balada que possui bastante peso no piano, nos instrumentos de sopro também, além de ter uma guitarra bem melódica mesmo, levemente distorcida. Além disso, vale destacar também os bons trabalhos dos teclados e as belas harmonias vocais da música. A letra aqui, na minha interpretação, fala daquelas situações específicas dentro da amizade de um homem e uma mulher no qual um dos lados se apaixona pelo outro ou realmente os dois podem se apaixonar. No caso da letra aqui, o eu lírico diz que é a fim da moça, que ele disse também sentir que ela é a fim dele e tal, mas que vai esperar algum movimento, alguma possível intenção dela, não sei o que, pra que assim possa iniciar esse romance, esse amor que ele tem idealizado na cabeça. Seguindo, vamos pra penúltima faixa do disco, Rock Death, que é a única música totalmente instrumental do disco. Aqui temos uma música bem enérgica, com uma execução assim impecável dos instrumentos de sopro, principalmente ali na parte final da música, e também do contrabaixo do Virginia White, cheio de slaps ali, que é, puta, é um negócio sensacional mesmo. Vale também destacar a bateria da música, e um solo de guitarra, que apesar de ser curto, é bem interessante. Rock Death já vai se emendar com a próxima música do disco, You and I, uma linda balada que vai encerrar o álbum com chave de ouro. A música tem um baita de um trabalho do contrabaixo, da guitarra, dos instrumentos de sopro, além de bons trabalhos também da bateria e da percussão. As performances e as harmonias vocais aqui também são bem interessantes, principalmente na parte dos refrões. A letra vai, novamente, falar sobre o amor, sobre como o eu lírico e a sua amada vão permanecer juntos para sempre no groove, sempre dançando, sempre felizes, alegres e se amando. Bom, de considerações finais, I Am é um dos discos mais bem produzidos da carreira do Earth, Wind & Fire. Assim como eu falei anteriormente, a quantidade de instrumentos que tem aqui é gigantesca e a nitidez que você consegue escutar tudo isso é algo impressionante mesmo. Além disso, é um álbum com uma energia fantástica, desde as músicas mais dançantes até as baladas e todas elas possuem um instrumental de primeira, os arranjos muito bem escritos e tudo isso acaba criando para mim um dos melhores discos de toda a discografia do Earth, Wind & Fire. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje e eu fico muito feliz mesmo que a maioria de vocês votou lá no Instagram e pediu para que eu fizesse uma análise desse disco porque é um álbum que eu gosto muito mesmo e eu espero que eu tenha correspondido às expectativas de vocês. E só lembrando, também não se esquece de se inscrever no canal aqui embaixo, de deixar o seu comentário, o seu joinha, porque tudo isso ajuda muito mesmo na hora do YouTube perceber que esse aqui é um vídeo legal e começar a recomendar ele para outras pessoas que são tão apaixonadas pela música, assim como eu e você. E por fim, também não se esquece de me seguir lá no Instagram que sempre tem umas enquetes, umas coisas assim e de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que eles possam conhecer mais sobre um dos grandes álbuns da discografia do Earth, Wind & Fire. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.